Eu me chamo Arlindo Padilha, estou muito contente de vir aqui nesse estande e presenciar a grande divulgação que as portadoras de deficiência estão tendo. Eu tenho um processo contra o Banco Itaú, que está para o dia 18 do próximo mês, deste mês, dia 18, eu estarei contra o Banco Itaú. Por causa da minha deficiência, estou no Banco Itaú. Eu quero agradecer todo o povo que está trabalhando em defesa das pessoas portadoras de deficiência, inclusive a nossa presidente Dilma, que teve uma coragem de governar, não politicamente, para que o mundo veja, mas ela está governando para o bem-estar do povo, fazendo com que... Mas o que o senhor tem a ver com chumbo? Ah, o que tem a ver com chumbo? Eu trabalhei na antiga Rede Federal Ferroviária. E na antiga Rede Federal Ferroviária eu ia para a fundição, para a fundição fundir peças. E lá, com o meu metal pesado, eu adquiri... Não adquiri, porque já tinha geneticamente, mas desenvolveu. Desenvolveu o Parkinson. Como portador de Parkinson, sofri muito lá. Sofri internações, tudo. E agora estou fazendo minha luta agora, ao lado das pessoas portadoras de deficiência, lutando. E estou muito contente de vir novamente e dizer, pela segunda vez, que o povo participe para proteger o nosso povo. Proteger o nosso povo da deficiência. E a este moço que estava me fazendo entrevista, fiquei grandemente encantado. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Seu nome mesmo? Arlindo Padilha. Parabéns. Isso eu vou botar em blog, YouTube, vai aparecer no Facebook, nas redes sociais. É porque... O senhor quer fazer algum pedido, alguma mensagem especial? A minha mensagem é para todo esse povo que trabalha a favor das pessoas portadoras de deficiência. Eu digo de todo meu coração, feliz Natal. E qual é a sua idade? 71 anos. Parabéns e mais um Natal feliz, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.